Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, o seu programa de tecnologia e agronegócio transmitido aqui pelo Agromais para todo o Brasil. E hoje nós vamos falar de contabilidade rural. Como você lida com a parte tributária, tanto da sua empresa quanto da sua pessoa física? A gente sabe que às vezes surgem dificuldades de entender questões de planejamento tributário no negócio e na produção. Então, para a gente falar mais sobre esse assunto, hoje a gente vai receber a Essentiagro e o CEO da empresa, o Giandrei Baço, já está conectado aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Giandrei! Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Raíssa. Tudo bem? Obrigado. A gente que agradece a sua participação. E antes de mais nada, vamos entender um pouquinho mais da história da empresa, né? Vocês iniciaram as atividades aí em 2018, não é isso? Fala um pouquinho mais do que motivou vocês a iniciar nesse segmento. Legal. Bom, a Essentiagro, a gente iniciou as atividades comerciais dela em meados de setembro do ano de 2018, mas a Essentiagro faz parte de um grupo de negócios, de três negócios. A gente tem um grupo com mais de 40 anos de mercado, onde dentro desse grupo a gente tem uma empresa de contabilidade tradicional, que é a Essentia Contabilidade, que trabalha com uma contabilidade empresarial, e mais duas empresas digitais, a Essentiagro, que trabalha com uma contabilidade eleitoral, e a Essentiagro, que trabalha com a contabilidade rural. Então, desde 2018, quando a Essentiagro surgiu, ela veio para o mercado com o objetivo realmente de auxiliar o produtor rural na questão do planejamento tributário, no controle financeiro da sua propriedade, né? Fazendo com que ele possa, ao invés de pagar altos tributos, ele possa inverter parte desse tributo, e reinvestindo, na verdade, esse valor dentro do seu próprio negócio, né? Tornando cada vez mais sustentável e rentável a propriedade dele. Bacana. E aí, falando dos documentos fiscais, né? Que problemas comuns o produtor tem com esses documentos que vocês notam que é mais frequente? Ah, sim. Hoje, assim, a nível de Brasil, né? Hoje nós estamos já atuando aí com produtores de todos os locais do Brasil, e a gente percebe que os problemas, eles são recorrentes quando a gente começa a olhar para a questão documental. Um dos problemas que a gente observa é a questão da organização desses documentos. A gente precisa entender um pouquinho como é que esse processo ocorre para entender por que esses problemas acontecem, né? Então, você imagina que um produtor rural, no momento que ele vai até uma empresa privada ou uma cooperativa para fazer a compra de um insumo, ou, por exemplo, a venda de um grão, ele é emitido um documento fiscal para ele, né? Uma dança, e aquele documento fiscal ele precisa levar junto consigo para conduzir, no caso, ele vai transportar uma mercadoria, né? No caso, uma compra. E depois ele precisa arquivar esse documento para que ele leve para o seu contador, para que no mês de março, lá do ano seguinte, quando a Rádio Federal libera o programa de declaração do encontro de renda pessoa física, o contador faça todos os lançamentos de receitas e todos os lançamentos das despesas, e assim ele possa dar uma previsão, por então, para o produtor de quanto ele vai pagar de encontro de renda. Então, o que acontece com esse documento? Geralmente, o produtor, ele tem uma dificuldade muito grande nessa questão organizacional. Então, os documentos acabam sendo perdidos pelo caminho, alguns acabam sendo rasurados, e alguns documentos, tipo, por exemplo, cupons fiscais, enfim, eles se faltam e compõem de uma maneira muito rápida. Então, você acaba também perdendo aquele documento. Então, hoje, esses problemas, eles fazem o quê? Eles vão impactar, geralmente, na questão do tributo, da quantidade de imposto que o produtor vai acabar pagando para a Receita Federal. Aliás, antes de mais nada, é bom a gente também separar bem a pessoa jurídica da pessoa física, no caso, vocês trabalham com a pessoa jurídica, não é isso? Nós trabalhamos com a pessoa física. Então, assim, existe, sim, uma diferença entre pessoa jurídica e pessoa física. Existem muitos produtores rurais que possuem uma pessoa jurídica, que é uma PJ, para também auxiliar nessa questão tributária. O que acontece é que difere bastante a forma de tributar na pessoa jurídica da pessoa física. Um produtor rural, independente se ele tem uma pessoa jurídica, ele precisa prestar contas para a Receita Federal da sua pessoa física. E é justamente com essa pessoa física que a Sentiagro trabalha. Então, a gente trabalha, na verdade, com todo o produtor rural brasileiro. E aí, a gente citou alguns problemas, né? O documento, às vezes, perde, rasura, se decompõe. Como vocês trabalham aí para resolver essas questões, Jandrei? Ah, sim, muito interessante, né? Justamente foi com esse intuito que a Sentiagro trouxe uma solução inovadora para o mercado. A gente transformou um serviço que é tradicional, que vinha sendo feito sempre da mesma maneira, de uma forma totalmente diferente do produtor realizar essa atividade. O que a gente fez? Nós desenvolvemos uma tecnologia, que é um robô, que automatiza a busca dos documentos fiscais que são emitidos para o CPF do produtor. Então, de cara, a primeira coisa que a gente faz é dispensar o produtor rural de precisar guardar ou levar documentos fiscais para o contador para fazer justamente uma prestação de contas, né? Que é fazer o livro caixa dele para que se gere o imposto a pagar. Então, através dessa tecnologia, a gente importa os documentos fiscais. Esses documentos fiscais, eles vêm para dentro da plataforma da Sentiagro e ali eles começam a ser tratados de maneira automatizada. Então, digamos que o produtor, ele foi lá numa revenda ou na cooperativa que fez a compra, por exemplo, de um fertilizante. Vamos trabalhar aqui com a ureia, por exemplo, e de um fungicida, tá? O que acontece? Quando esse documento chega desde a plataforma, a primeira coisa que é feita é classificar se aquela despesa que está sendo gerada ela é uma despesa dedutível ou indedutível para o imposto de renda. Nesse caso, é uma despesa dedutível. O segundo trabalho que é feito pela plataforma é classificar essa compra que o produtor fez. Então, automaticamente, ele lança dentro de um gráfico o modelo PIPTA para o produtor visualizar na categoria fertilizantes e na categoria fungicidas aquela compra que ele fez. E o produtor, com isso, ele começa a ter o quê? Um controle financeiro da sua propriedade. De maneira automatizada, sem que ele precise digitar números, sem que precise levar essas notas para algum lugar. A gente faz todo esse trabalho para ele. Então, ele começa a ter uma visão holística da sua propriedade. Ele começa a enxergar onde está o carro-chefe dentro das receitas e lá, nas suas despesas, onde é que estão os gargalos. Então, esse tratamento que a gente traz para o produtor ele auxilia bastante nessa visão para o produtor tomar decisões dentro da sua propriedade. Depois desse passo, exatamente o que acontece, dessa maneira de você inserir receitas, despesas. Então, o documento ele fica guardado de forma digital dentro da plataforma por cinco anos, que é o que a Receita Federal exige que você guarde os documentos. E se o produtor quiser guardar por mais tempo também, a gente vai guardar sem problemas, porque o sistema é 100% gold. E como o produtor pode saber o valor do imposto que ele vai pagar no ano seguinte, Andrei, vocês também auxiliam nessa parte? Sim, esse é um dos grandes benefícios que a Essente Agro traz para o produtor também. Além dessa organização documental, além desse controle financeiro, a questão da previsão do quanto o produtor irá pagar de imposto de renda no ano seguinte. Então, no modelo tradicional de contabilidade, existe um grande esforço de mão de obra para você conseguir entregar essa previsão para o produtor e ela praticamente não ocorre justamente porque ela é realmente bastante trabalhosa. Então, dentro da Essente Agro, como esse processo é automatizado e a gente vem importando em real time, em tempo real, as receitas e as despesas do produtor, automaticamente a gente já vai entregando para ele também uma previsão do quanto ele irá pagar de imposto de renda no ano seguinte. Isso é interessante porque com essa previsão, o produtor já visualizando o quanto irá pagar no próximo ano, na hora que ele for fazer o acerto da Receita Federal até 30 de abril do ano seguinte, ele pode fazer o chamado planejamento tributário. Então, a gente tem na empresa uma equipe de analistas contábeis que estão preparados e atentos para auxiliar o produtor neste planejamento. Jean André, eu acredito que a pandemia até ajudou nesse sentido, mas para a maioria dos produtores, na sua avaliação, o planejamento tributário ainda é muito distante da realidade deles? Explica melhor para nós até como o produtor pode fazer esse planejamento. Exato, Raíssa. O planejamento tributário ainda é algo bem distante para o produtor rural. Quando a gente fala em planejamento tributário, aquilo parece um bicho de sete cabeças, mas na verdade não é. Então, o que é o planejamento tributário? O planejamento tributário é você fazer a gestão dos tributos e também um estudo de uma forma de você minimizar a carga tributária. Então, o que ocorre? Quando você consegue levar em dia a contabilidade, receita, despesa do produtor, você consegue traçar estratégias legais, que são ações que a gente pode fazer para estar diminuindo o impacto que ele vai ter lá na frente no momento do acerto com a receita. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui de algumas ações. O produtor pode antecipar a compra de um insumo do ano seguinte para dentro do ano exercício para poder diminuir esse impacto. Ele pode pagar uma conta que ele tem, por exemplo, com vencimento lá em maio, na safra do ano seguinte. Ele pode antecipar também para dentro deste ano exercício. Ele pode fazer um investimento num armazém. Ele pode fazer um investimento numa obra dentro da sua propriedade e tudo isso auxilia para que o produtor possa estar minimizando o valor a ser pago para a receita. E aí entra a parte do simulador de cenários futuros. Eu queria até que você explicasse para a gente como funciona e que benefícios ele traz para o produtor. Exato. A gente desenvolveu um simulador de cenários futuros justamente pensando em dar ao produtor uma nova possibilidade de tomar decisões. Hoje, o produtor rural, ele acaba tomando decisões baseadas na sua intuição. E quando a gente toma decisões baseadas na intuição, existe a chance de você acertar ou de você errar. Então, a gente não quer que o produtor formasse uma decisão baseada na intuição, mas sim em dados reais que vêm da sua propriedade, do seu negócio. Esse simulador, então, ele proporciona ao produtor enxergar qual é o impacto tributário que ele venha a ter se realizar uma ação, por exemplo, uma compra ou uma venda dentro do ano de exercício. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para se entender o que eu estou falando. Nós estávamos em novembro de 2019 e tínhamos um cliente nosso lá de Minas Gerais, a Dilberá, ele estava pagando, ele já via na plataforma que estava pagando 200 mil reais de imposto de renda em 30 de abril de 2020. Só que ele tinha ainda 10 mil sacas de soja para faturar e precisava de retirar aqueles grãos para dar entrada em outros grãos dentro do silo da propriedade. No finalzinho de novembro, o dólar deu uma alta e ele resolveu faturar o soja com 80 reais. Só que, antes de faturar, ele pegou aquele número dos 800 mil reais que seriam gerados pela receita, dos 80 vezes 10 mil sacas, e inseriu dentro da plataforma ali no simulador. E é muito prático. Ele só inseriu os 800 mil e clicou no botão lá de simular imposto de renda e naquele exato momento ele já teve qual seria o impacto tributário se ele realizasse aquele negócio. Então ele passaria a pagar, ao invés de 200, 420 mil reais de imposto de renda. Ou seja, para gerar os 800 mil, ele pagaria 220. Se a gente fizer um cálculo inverso e pegar os 800 mil, tirar os 220 do imposto, e fica o saldo dos 580, e você diminuir, dividir pelas 10 mil sacas, o produtor, ele estaria ganhando apenas 58 reais na saca de soja. Então aquilo que inicialmente parecia ser um ótimo negócio, que era os 80 reais, depois que ele visualizou o impacto tributário que aquilo teria e ganharia somente 58, ele pensou duas vezes em fazer com o negócio. Então como é que a gente solucionou isso com esse produtor? A gente fez então para ele, indicou, no caso, sugeriu para ele que ele negociasse com a trading, que era o Strapos, para retirar o grão naquele momento da sua propriedade, mas pagar para ele somente virando o ano. Então foi dessa maneira que ele procedeu, ele recebeu ao invés de 80, 82,50 na saca de soja, mas no meio de janeiro. Então foi uma solução que realmente colocou o dinheiro no bolso do produtor. É isso aí, agora a gente sabe que o nosso produtor rural ele é tradicional, às vezes fica receoso de passar essas informações aí pela internet, como ele pode saber que esse processo é seguro, que as informações estão protegidas? Ótimo. Isso nos preocupa bastante, Raíssa, e a gente vem investindo muito nessa questão de segurança dos dados. Desde que foi, exatamente, desde que surgiu o LGPD, nós estamos investindo pesado nessa questão de colocar exatamente todos esses dados em segurança e em conformidade. então a gente tem hoje dentro do nosso time DTI dois profissionais especializados nessa questão da LGPD. Então a gente tem, são dois DPOs, na verdade, que se chama, que é Data Protection Officer, que são profissionais certificados para fazer a gestão da segurança da plataforma. Então hoje a gente guarda os dados na Amazon Brasil. Então todos esses dados, eles têm uma segurança aí muito grande que o produtor pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Legal. E, Andrei, olha, muito obrigada pela sua participação. Eu queria deixar até um espaço aqui para você passar os contatos para quem quiser saber mais. Se você quiser fazer mais alguma consideração, por favor, fica à vontade. Obrigado, Raíssa. Agradeço ao espaço que o canal me concedeu. A gente, a gente realmente fica muito feliz de ter participado e dizer para o produtor que ele exatamente prove, exatamente que ele teste, que ele venha para o nosso serviço, porque a gente tem uma expertise muito grande no mercado, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo, não é um negócio que surgiu ontem, é um braço digital de um grupo com experiência no mercado e que a gente realmente está entregando valor. Porque hoje o produtor, ele acaba sendo assediado diariamente por novas tecnologias, porém ele não consegue inserir todas essas tecnologias dentro do seu negócio. É preciso que ele acabe escolhendo entre algumas para trazer para dentro da sua propriedade. E a Essentia Agro hoje, ela é uma tecnologia que coloca dinheiro no bolso do produtor. Porque quando a gente começa a medir, a gente começa a ver o quanto o dinheiro está vazando pelas mãos do produtor rural, a gente tem toda certeza de dizer que a gente pode ajudar e muito sim o produtor. Então, entre em contato com a gente em nossas redes sociais Essentia Agro, Facebook, Instagram, nosso site também que é o www.essentiaagro.com.br e a gente vai estar aqui preparados para atendê-los da melhor forma possível. É isso aí, Jean André. muito obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado a você, Raíssa. Até mais. Bom, gente, agora falando de coronavírus, para evitar o contágio, as pessoas passaram a adotar medidas e recomendações de autoridades de saúde, como o uso de máscaras, além de higienizar as mãos com álcool em gel. Mas vírus e bactérias, em geral, também podem ficar armazenados em locais e itens comuns do nosso dia a dia. Por isso, uma empresa catarinense criou um aditivo que permite inativar vírus em diversas superfícies, como roupas, embalagens, produtos e filtros de aparelhos. Isso em apenas 30 segundos. É o que a gente vai conferir na entrevista que o meu colega Bruno Silveira fez com o Gabriel Nunes. Ele é diretor-geral da TNS. Vamos conferir. Explica para a gente como é que funciona essa nanotecnologia e como que esse aditivo foi elaborado por vocês. Muito bem. A tecnologia iniciou o desenvolvimento aqui dentro da nossa empresa no mês de fevereiro e no final já do mês de março fomos a primeira empresa da América a disponibilizar uma solução industrial que combate o coronavírus. A grande vantagem de se utilizar a nanotecnologia se dá pela magnitude, pelo tamanho da nano como um todo. Eu vou ilustrar aqui, basicamente nós temos um vírus com tamanho microscópico e as nanopartículas e as nanopartículas elas se permitem que você conecte inúmeras partículas ao redor desse vírus de maneira que nós conseguimos romper a barreira proteica presente nos vírus, seja envelopados ou não e a partir daí expor DNA, expor RNA e desativar aquele vírus que pode ser o SARS-CoV-2 como pode ser também um vírus influenza ou um vírus H1N1. Para vocês chegarem a essa versão que consegue inativar o vírus em 30 segundos foi necessário também realizar uma série de pesquisas além de testes para avaliar a eficácia deste novo aditivo. A TNS contou com a ajuda nesses estudos de universidades e laboratórios. Explica para quem está nos assistindo como que foram conduzidos esses testes essas análises e quem participou desse processo com vocês. Com certeza. Muita ajuda. Foi um projeto realizado em várias mãos. Primeiramente o time da TNS hoje composto com mais de 6 pessoas que contém o título de doutorado. Então a TNS é reconhecida no mercado de biocidas há mais de 9 anos. Comercializamos para mais de 15 países. Porém até então não nos falávamos a respeito de vírus. Essa evolução da tecnologia para que pudesse inativar vírus ao mesmo tempo manter a segurança contou com análises em diferentes universidades público e privadas aqui no Brasil e alguns laboratórios privados aqui no Brasil. Vou dar alguns exemplos como o laboratório no Cliovitro a Universidade Unicamp a empresa Casar vinculada até a Universidade USP e outras mais. Nós validamos a tecnologia no Brasil e clientes que utilizam tal tecnologia fora do Brasil eles mesmos também validaram esse produto em laboratórios externos principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Ótimo. Agora toda essa validação ela é importante para vocês por exemplo na hora de colocar esse produto no mercado. Por que é tão importante vocês terem essa validação tanto nacional quanto internacional como você falou que vocês foram atrás disso? Poxa nós tínhamos desde o início três prerrogativas muito importantes a serem cumpridas pelo time todo da empresa. O primeiro obviamente nós tínhamos que ter um produto eficaz frente ao novo coronavírus. Isso é muito difícil de conseguir em momento que grande parte dos laboratórios estão integralmente dedicados para reconhecer a presença ou ausência de vírus em pessoas. Então o primeiro tópico ele tinha que ser eficaz segundo tópico ele tinha que ser seguro e nós sabíamos que tínhamos que investir muito a respeito de segurança dérmica segurança celular e então nós fomos atrás das ISOs que são normas reconhecidas internacionalmente justamente para não desenvolver um produto específico para o Brasil e diante disso tivemos que comprovar por exemplo a não citotoxicidade desse material as células pulmonares e as células de rim ou seja ele tem que inativar o vírus porém não pode nos fazer mal e por último mas obviamente não menos importante nós desenvolvemos uma tecnologia de fácil acesso a qualquer pessoa do Brasil e do mundo então hoje Bruno diferentes pessoas diferente classe econômica pode sim obter uma máscara de proteção uma roupa uma vestimenta com proteção antiviral graças a grande escala que nós conseguimos dar essa tecnologia num curto período de tempo e diante disso ser super econômica cumprindo as três prerrogativas que nós tínhamos desde o início das pesquisas referente ao aditivo antiviral ótimo agora entre essas prerrogativas que você acabou de citar pra gente você tocou num ponto muito interessante que é a parte da segurança esses estudos e análises que vocês fizeram comprovaram que o aditivo virucida ele não afeta a saúde nem de quem usa e nem do meio ambiente isso é importante porque a gente vê que ele faz mal só pro vírus como que foi o trabalho de vocês pra deixar esse produto seguro pra todos como que foi esse processo de deixar esse produto inofensivo à saúde humana e animal bom as nossas sínteses aqui na TNS elas devem cumprir o máximo possível dos 12 tópicos reconhecidos internacionalmente no que tange química verde então as nossas soluções elas partem do nosso laboratório por exemplo com produtos à base de água na grande maioria das vezes mais de 99% da nossa solução é água contendo nanopartículas e essas nanopartículas a exemplo da antiviral ela é estabilizada como extrato de plantas em 1907 nós conseguimos ter acesso a alguns documentários na verdade alguns documentos daquela época que o governo recomendava beber vinho para combater a gripe espanhola e naquela época isso já era motivo de se utilizar taninos ácido tânico que vem da uva por exemplo e bom nós utilizamos uma tecnologia centenária que é por exemplo extratos de planta uma outra tecnologia milenar a exemplo da prata mas não a única e unimos as duas graças a nanotecnologia então hoje os nossos antivirais que são três utilizam ou cobre ou prata ou zinco e esses complexos já são de domínio público a respeito da sua alta eficiência né e o nosso desafio aqui foi num curto período de tempo fazer testes por exemplo de dermatologicamente testado de maneira que o nosso cliente poderia utilizar uma vestimenta uma underwear ou um workwear sem correr riscos de ter irritação dérmica sem correr risco de por exemplo afetar a biodegradabilidade dos produtos dos nossos clientes então foi um capital altamente investido num curto período de tempo pela TNS e pelos clientes estratégicos que fizeram essas validações pra transferir toda essa segurança pra quem estivesse utilizando seja no Brasil ou seja fora do Brasil muito bem pessoal nosso tempo acabou agradeço a sua companhia aqui com a gente amanhã estamos de volta 5 da tarde ao vivo e 10 e meia da noite reprise obrigada até amanhã tchau tchau tchau